Galera, eu já trago pra vocês aquele videozão de promoções, tem site da Centauro, bastante tênis da Nike, inclusive tem cupom de desconto pra ganhar desconto, em cima de desconto, aquele videozão completo. Antes, se liga nesse achado que eu encontrei na loja da Nike, do Ibirapuera, e tá disponível também no site da Nike, que é esse modelo que eu vou deixar aqui do lado pra vocês, o Niker Max Plus número 3. Esse modelo, galera, ele lançou, se eu não me engano, uns 2, 3 anos atrás, esgotou, e o pessoal pede demais, e agora eu encontrei lá na loja da Nike, do Ibirapuera, galera, e tem disponível no site, porém ele não entra na promoção, ele é um dos tênis mais caros lá, mas é um modelo muito procurado, esse aqui é o Niker Max Plus, o famoso TN, é a versão número 3, bem bacana. E agora eu olhando aqui no site da Puma, tem um modelo que vocês gostam demais, que é aquele famoso Puma Disque, que tem disponível lá, porém não é aquele modelo que, o tradicional que a gente acostumava ver no pé do peso da galera. Tem algumas cores no site da Puma, pra quem gosta do Puma Disque. Agora se liga nas promoções que tá rolando no site da Centauro. Eu separei vários modelos, inclusive dá pra usar o cupom JVR10, pra ganhar mais 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então tá na promoção, jogando esse cupom, ganha mais 10%. Vou deixar certinho pra vocês, é o cupom JVR10, galera. Lembrando que são os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Se liga nesse modelo aqui, esse aqui é o Asks Geo Takumi, muito bacana esse modelo. Na loja física eu encontrei ele por R$600, aí aqui no site ele tá saindo por R$399. Aí usando o meu cupom, ele fica aí por R$359,99. E o bacana também da Centauro, se você conseguir pagar no Pix, ganha mais 5, galera. Aí ele fica na faixa dos R$342,00. Mizuno Proficy, eu separei que esse aqui é o mais caro, galera. Então não se assuste, porque é um modelo que vocês gostam demais, o famoso Mizunão. Ele lançou por R$1.800, esse aqui é a versão, o Proficy 12S. R$1.800, aí ele tá na promoção hoje por R$1.249, é super caro. Mas tem o público que gosta desse modelo. E usando o meu cupom, ele vai pra R$1.124,00. Olha que desconto bacana, galera. Mizuno Proficy. Agora esse aqui é outro bem bacana, da Puma, que é o Cavem 2.0. Um modelo na pegada do Court Vision. Ele é mais basicão e ele é muito bonito. Em mãos, galera, sem palavras. Esse branco, olha que bacana. Ele de R$450,00. Ele tá saindo na promoção aí no site por R$330,00. Aí usando o meu cupom, vai pra R$296,00. Então aí já tá com o desconto final. Aí se você conseguir pagar no Pix, ganha mais desconto. Ele fica R$282,00. Muito top. Outro modelo que eu achei bem legal, galera, é o Puma Smash V3. Ele lembra o Suede. E ele tá num preço muito bom. Se liga. De R$400,00, ele tá saindo por... Usando o meu cupom, ele fica R$233,00. Aí se você pagar no Pix, fica R$222,00. Prestaço demais. Outro modelo que não dá pra usar o meu cupom, galera, que você entrar lá no site, vai ter alguns produtos escrito Campeões de Vendas, alguma coisa assim. Sempre tá escrito lá Campeões. Esse não dá pra usar o meu cupom, mas eu separei aqui um modelo muito bacana, bem procurado por vocês, que é o Nike Court Vision. O todo branco, ele é um... Tipo assim, a galera tá usando muito, muito mesmo. Ele tá na loja mesmo, a gente não encontra. De R$599,00, né? Que é um valor super alto, porque aumentou. Hoje ele tá R$429,00. E eu vou deixar os links de todos os produtos aqui na descrição. Então só você clicar aqui no link, já vai direto pro produto. Eu vou deixar o nome pra vocês aí também. Olha esse fila mais basicão também, o ACD Classic. Ele de R$400,00, usando o meu cupom R$296,00. Aí tem aquela pegada do Pix, também ganha mais desconto ainda. Air Max Alpha Trainer. Eu consegui ir na Centaur esses dias, eu tenho algumas imagens reais desse modelo. Tá R$800,00, galera. Aí usando o meu cupom, ele vai pra R$494,99. Se conseguir pagar no Pix, ele vai pra R$470,00. Bem bacana esse modelo. Air Max SC. Ele lembra o XC, lembra o 90 também. Ele de R$700,00, que é um modelo que subiu bastante. Ele aí, usando o cupom, ele fica R$476,99. Outro modelo aqui, que esse aqui sim, é inspirado no 90, que é o XC. Ele tá saindo de R$800,00, né? Por R$599,00 no site. Aí usando o meu cupom, R$539,00. Já ganhou descontinho. Pagando Pix R$512,00. Olha esse tênis da marca Reserva, galera. Eu nunca falei aqui no canal, nunca trouxe também nenhum modelo assim em mãos. Foi a primeira vez que eu peguei lá, nessa pegada mais robusta. Eu tava acostumado com o sapatênis da Reserva. Vê, né? Eu nunca tive. Aí olha esse modelo. Bem bacana. Ele tá super em alta. De R$1.200,00. Ele tá saindo aí no site por R$699,00. Aí usando o meu cupom, ele vai pra R$639,00. Aí se pagar no Pix, tem mais desconto ainda. Mais 5%. Esse New Balance também que eu encontrei lá na Centauro. Ele é o 327V1. Ele de R$650,00 no site. Tá saindo R$480,00. Aí usando o meu cupom, R$432,00. Aí se pagar no Pix, ele vai pra R$410,00. Descontaço também nesse modelo. No site, galera, da ArtWalk, não tem o cupom de desconto. Mas tem umas promoções bem bacanas rolando. No site mesmo da ArtWalk, vou deixar a escrita pra vocês também rolando aqui do lado. Tem uma aba aqui de promoções. Você clicando lá, tem vários modelos. Alguns não tem grade, mas é bem bacana dar uma garimpada. Já encontrei bastante coisa legal também no site da ArtWalk. Ó, galera. No site da NetChoice, eu ainda não tenho cupom. Mas tá rolando algumas promoções. Inclusive, nos bootzinhos da Oakley. Fleck 2. Se liga, na cor K, que tá num preço muito bom. No shopping, R$800,00. Aí aqui, hoje, a cor K, que é a Fleck 2, R$432,00. E a Modoc Low tem algumas cores. De R$649,00, saindo por R$297,81. E tênis da Oakley, galera. É bem bacana dar uma garimpada na NetChoice. Que tem bastante coisa legal no precinho. Lembrando, galera, que o cupom é o JVR10 no site da Sentara. O que eu vou deixar aqui certinho pra vocês na descrição. É só clicar. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos. Se liga. Galera, vem comigo. Hoje nós vamos juntos em algumas fontes de tênis original no centro de São Paulo. Primeiro eu voltei na Maze, na Galeria do Roca. Olha esse Vans por R$280,00. Com o Tremax 90. Diversos modelos da marca Adidas. Olha esse por R$400,00. Com o Tremax 97. Diversas cores de TN. E se liga nesses Dunks saindo por R$600,00. Galera, só os mais top. Agora se liga nesses lançamentos que chegou na loja Yoraydi. Galera, diversos modelos de Jordan. Esse 3 lindo demais. TN. Vários modelos novos. Inclusive alguns na promoção. Agora se liga nas promoções que tá rolando nas Outlets. No Shopping Light. Na Nike. 40% de desconto no paredão. Encontra o Air Max 95 por R$420,00. Olha esse mais levinho no precinho. E diversos modelos da linha Air Max no preço muito top. Olha isso. Na Outlet da Puma. 40% de desconto em toda a loja. Esse modelo por R$240,00. Olha esse outro por R$180,00. Diversos modelos no precinho. Galera, é surreal. 40% de desconto em toda a loja. Olha esse RS feminino que lindo por R$299,00. Encontrei esse outro saindo por R$180,00. Na Outlet da Adidas. Galera, está rolando a promoção de 30% de desconto no paredão. Olha esse modelo que lindo por R$350,00. Esse outro top demais. Olha esse mais basiquinho por R$230,00. Na Outlet da Lacoste. Até 60% de desconto. Não se esqueça de deixar o coração. Compartilhar e me seguir para mais novidades. Galera, eu voltei na famosa Outlet da Vans. Será que vale a pena? Compensa? Se liga nesses achados com mais 30%. Olha que top esse modelo. Que vai sair por R$210,00. Esse mais basiquinho vai sair por R$158,00. Esse Old School vai sair por R$210,00. Olha esse modelo que diferentão. Ele vai sair por R$250,00. Esse outro feminino vai sair por R$190,00. Encontrei esse outro por R$273,00. Olha esse clarinho que lindo por R$210,00. Deixe o coração. Compartilhe e me siga para mais novidades. Galera, vem comigo. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas fontes de tênis original no Brás. Primeiro passei nessa Outlet. Fica na rua Maria Marculina 818. Todos esses modelos da Puma saindo por R$299,00. Encontrei no masculino e feminino. Um mais lindo que outro. Olha esse aqui que eu encontrei por R$100,00. Olha esses modelos da Adidas por R$399,00. Esse NMD lindo demais. Modelos da Oakley por R$250,00. Diversas opções de boné da Oakley. Encontrei saindo por R$80,00. Olha essas camisetas da Mizuno saindo por R$60,00. E essas de time, galera, por R$80,00. Olha esse outro T-Lash na rua Oriente. Galera, diversos modelos da Nike no precinho. R$280,00, R$349,00, R$299,00. Só os top, ó. Modelos da Oakley. Encontrei esses modelos de chinelo da marca Kenner saindo por R$69,90. Camisetas da Oakley saindo por R$60,00. Da Nike saindo por R$89,00. Olha essa outra Outlete. Fica na travessa da Maria Marculina Carro Oriente. Galera, bastante coisa no precinho. Esse Adidas por R$399,00. Qualquer cor do NMD também por R$399,00. Esses modelos da Puma saindo por R$300,00. Modelos da Mizuno por R$349,00. Diversas opções de Havaianas por R$21,90. Encontrei modelos da Olímpicos por R$99,90. Essa outra Outlete é uma das maiores aqui do Brás. Bastante tênis da Nike, entre outras marcas. Tênis de R$150,00 até os mais top. Não se esqueça de deixar o coração, compartilhar e me seguir para mais novidades.